Quando a gente compra uma calça, uma boa parte dela quem usa são os impostos. Isso tem que mudar. Eu tenho a solução para mudar essa realidade. Um imposto só. Com ele as roupas vão ficar mais baratas e você não vai mais ser pego de calça curta. Vote Soraya presidente, a candidata do Um Imposto Só. Soraya! Soraya!